Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal do Cebola Gamer, galerinha, achamos aqui o Rainbow Friend capítulo 2, galerinha, aqui ó, tem o capítulo 1 e tem o capítulo 2 aqui ó, vamos entrar pra ver o que que é, deixa o seu like e se inscreve no canal, bora lá Nossa, a gente entrou no começo do parque, o ODD World, mentira, olha isso, a roda gigante, que isso galera, e o parque é aqui, o ODD World, nossa, tem um Blue voando lá, olha lá Que maluco, vamos lá, vamos lá no parque, vamos botar aqui a corrida pra ver se a gente vai, galerinha, deixa o seu like, vamos ver o que tem nesse parque aqui, tá? Tá bem atualizado, bem diferente mesmo Nossa, deslizou embaixo da mesa, olha isso, nossa, é um novo modo, será? Que que é isso ali, vamos ver o que é aquilo ali Que que é isso galera, uma cabana maluca aqui Tem alguma coisa aqui, não tem nada Não tem nada, galerinha, tem nada, tem nada, vamos lá Será que esse é o capítulo 2 de Rainbow Friends? Chegamos no parque Tem cheio de barraquinha aqui, ó Aqui tem umas prisões aqui, ó Prisão onde prende os bichos, né? As barraquinhas, não acredito, não acredito Que bugou, grudou igual a Homem-Aranha Grudou igual a Homem-Aranha, galerinha, olha só Olha só Voltamos aqui galera, vamos lá, capítulo 2 que a gente continuar, né? Vamos lá Olha lá, a gente tá aqui na Roda Gigante, ó Vamos correndo, que é mais fácil pra gente ver o parque inteiro O parque, o capítulo 2, será que é esse? Chegou o capítulo 2? Cheio de barraquinha ali, desgrudado a Homem-Aranha, né? Agora a gente grudou aquela hora Tem a Roda Gigante lá, tem as mesas, ó Que a gente... Uou O que aconteceu? Capotei Olha só que legal, ele pula E passa por baixo da... Ó Ué Ah, não tem nada não Vamos vir pra cá Pra cá tem alguma coisa? Não, ah, aqui é só o parque, só a montanha-russa Ela tá mexendo? Não, tá mexendo não Vamos ver se tem mais alguma coisa no parque aqui Pô, a gente vai andar de montanha-russa Tem uma montanha-russa pra lá, ó Acho que aquela lá não deve tá funcionando, né, galera? Galerinha, deixa seu like, se inscreve no canal A cabaninha do começo do jogo, né? Não acredito de novo Ele tá brincando de Matrix Ó Matrix Bugou de novo, galera? Vamos voltar Voltamos, vamos lá Vamos pegar a corridinha aqui de novo Vamos lá de novo Opa Tô confundindo pra cá Capítulo 2, né? Será que esse é o capítulo 2 de Rainbow Friends? Vamos ver se a gente consegue andar de montanha-russa Ó Ó, que vai embora da mesa, ó 2, 3 e... Ele pôs lá de lixo Pá Não precisa nem pular Pôr sozinho, galera, ó Vamos ver se é montanha-russa Montanha-russa? É montanha-russa? Montanha-russa, roda gigante Tá andando, galera? A gente tá andando da montanha Montanha-russa De novo falando montanha-russa Roda gigante do Rainbow Friends, galera Olha só Olha só que legal, galerinha Alguém já andou aí Na roda gigante do Rainbow Friends? Deixa seu like, galerinha Vou deixar o link desse game aqui na descrição, tá? Ah, tem vários brinquedos lá Ali tem montanha-russa Tem também Um bate-bate Um squash, né? Vamos sair Sai A gente consegue brincar de outro brinquedo lá Uou Será que dá pra ir pra lá? Vamos por esse lado aqui, ó Aqui, ó Tem uma porta aqui, ó Tem mais um aqui É um brinquedo aqui, ó Tem um carrão grande aqui Enorme Maior que a gente Trator Tem uns splashes aqui, ó Será que dá pra ir? Uuuu Será que dá pra escorregar? Ah, não escorrega É pula-pula, galera É aqueles pula-pula inflável, né? Mas não dá pra escorregar, galerinha Vamos ver aqui do lado aqui, ó Tem mais um brinquedo aqui, ó Dá pra gente pular aqui? Ah, não acredito Bugou de novo Problema do jogo que tá bugando, galerinha Acho que o rapaz queria fazer o Homem-Aranha aqui, né? Ele queria fazer o jogo do Homem-Aranha Ele fez... Ah, e a roda gigante tá mexendo lá, ó Olha lá pra você ver, ó Vou deixar o link desse game aqui na descrição, tá, galera? Voltamos, galera Aqui, ó Voltamos Vamos lá de novo No capítulo 2 E vamos ver o que dá pra fazer mais lá Tem outra roda gigante ali, ó Mas ali acho que não dá pra ir Será que tem pra lá? Ah, tá Ali é o começo do jogo Onde a gente desce no ônibus ali, ó Tem um ônibus lá, ó Tá vendo? Vamos lá ver o que tem naquele ônibus lá Corre igual o Flash Será que tem alguma coisa? Tem algum segredo lá pra gente, galera? Vamos lá ver se tem alguma coisa lá Ué Tem um... Vamos ver o que é isso aqui Não acredito Bugou de novo Voltamos aqui de novo Agora de vez da gente ir ali no capítulo 2 Vamos aqui, hein Cinemática Vamos ver o que é isso O que é isso? Nossa, um segredo no Rainbow Friends capítulo 2 Vamos lá de novo O Red O Red O Red saiu correndo Com a cara toda ensanguentada Vamos ver mais uma vez Olha só Pega a visão Que isso, galera? Galerinha, então a gente vai ficando por aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa suas notificações Porque vocês estão no canal do Cebola Gamer Vou deixar o link desse game na descrição, tá? Tchau, tchau, galerinha E vai assistir o outro vídeo Que o Blue tá super bombado Tentando pegar a gente E uma nova Jump Scare Vamos ver se dá pra gente ver Um negócio diferente aqui agora Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Esse Blue Esse Blue Branco Aqui, ó Será que a gente consegue transformar nele? Nossa, ele parece um Um pão de De mel Embolorado, né? Vamos ver se esse amarelo aqui A gente consegue Ah, conseguimos, ó Olha só Eu sou o Blue Pão de mel Amarelado Vou pegar vocês Eu sou o Blue Zumbi Tenho os meus irmãos ali Todos vão jogar Se vocês quiserem Um gameplay Assim Deixa aqui nos comentários Tchau, tchau, galerinha Deixa seu like Aqui no Rainbow Friends Capítulo 2 Tchau, tchau, tchau Tchau, galerinha Até a próxima Fui